O Jean Mago vai carregar o Pimp Cara, é o que eu espero O Jean Mago deve estar agora pensando Caramba, que o Ifu Challenger Que pena que eu tenho o Pimp Pimenta na Jean Estaria pensando da mesma forma Se eu estivesse no lugar dele Mas é foda, Jean Às vezes, o que acontece? Às vezes a Rito quer testar a nossa paciência Isso vai ser divertido Sabia que eu sou o cara mais troll do time? Tipo assim, no papel, eu sou o cara mais troll do time Como assim? Pega um papel Os caras vão me invadir Se o time tiver... Pega um invade aí, tá tomando Pegou um papel? Isso é 2020 Eu acho que alguém usa papel, pelo amor de Deus Deixa eu pegar um bloco de notas virtual aqui Tá, bloco de notas Pegou o bloco de notas? Agora escreve o nick do 5 De todos os 5 do nosso time, eu sou o mais troll, velho O cara falou que não dá pra trollar esse jogo, Tirano Tá maluco da cabeça Ô Tirano, você acha que eu seria um bom pro player? Me conhecendo assim? Do jeito que você me conhece? Não Você acha que eu seria tipo troll assim? Se você fosse pegar um pro player assim do cenário Como você acha que eu seria? Suskish Suskish não é pro player, velho É do Operation Chokino Qual que é o CD disso aí? Ô, tô falando com você Legal 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 Eu caí, velho Vai tomar no culo Matou o cara, mano Caralho Caralho, que azar, velho Meu Deus, velho Velho, eu acho Posso falar um bagulho? Eu acho que foi Deus, mano Você bota fé? Porque, mano, a Thalia deu counter gank Aí você caiu, aí eu só fiquei na linha me farmando Aí o Jack ficou igual um bobo Aí eu matei ele e a gente não tomou o counter gank, velho Mano, certeza que foi Deus, velho Esse DC aí, velho Foi Deus Deus existe sim E ele ajuda a ganhar partidas no LoL Ali é top Ô, na moral O Ridan da última vez que jogou de Jacks no meu time Zero barra dez, tirando Zero? Caralho Cuidado que se bobear Quero dois já Ai, teu filha da puta Caralho Tá tudo bem Tá tudo ótimo, mano Que eu não descer Por que você não tá falando nada? Não, tá foda, né? Você tá triste Tomei Mano, comprei a placa de vídeo O cara recusou a compra, mano Tragar no Mercado Livre? Eu comprei, aí a Donada falou, só que eu vou cancelada. Aí se o dinheiro for mais caro, eu pago. Peraí, você perdeu o dinheiro e a placa de vídeo? Não, porra, não é que eu perdi o dinheiro e a placa de vídeo. Porque o dinheiro tá num lugar onde eu não posso, porra, sacar, tá ligado? Pera, tá aqui, ó. Ah, quase ele tá contornando. A gente ganha. Vai, Gê. E aí, Gê. Dale, olha os bravos. O mais babo de BH. Meu Deus, filhão, tá? Buracão de estoura na metade da costa do Brasil. Nossa, tirano, você é engraçado, hein, velho. Já pensei assim, streamer? Obrigado, mano, obrigado. Contou umas piadas, assim, pá. Pra completar, só faltou... Tá, você ir pra cima dele. Ou tá difícil? Tem hoje? É, pra ver e tá. Vai me amassar, hein. É, essa é a ideia. Vai, porra, vai tuer dele. Não, eu não posso, se eu for... Agora, filhão. Agora, porra. Parabéns. Agora, ele vai tiltar e vai ser isso aí, velho. Já tá 0-4 e rumo ao 0-10, velho. Conta aí, é só pular e esperar. Ele vai arautar o bot aí, pô. Ué, cadê o arauto? Ué, cadê o arauto, tirano? Sei lá, mano. A Thalia não fez o arauto? Thalia, cadê seu arauto? A Thalia fez o arauto, velho. Só que ela não pegou. A Thalia não fez o arauto? Tchau, tchau. Tá tirando, tá tirando né mano, cê tá tirando né, tirando, ah, tirando, nada não é uma trocadilha do seu nick, tá tirando, tirando O que que deu? Ah velho, eu tô ficando velho velho, eu acho que eu não levo mais jeito pra essas coisas aí, ou cê acha que eu levo ainda? Mano, a escolha é sua, tá ligado? Não sou eu que vou ficar ouvindo E aí chat? Mano, se depender do meu chat eu crio uma conta bronze agora e vou, mano, fazer bullying com os caras, velho, se eu der o poder de escolher o meu chat, eles vão escolher por alguém que se fuder Saudade da época que o Pimp fazia bullying com os Challenger, cara, que porra de bronze, fazer bullying com bronze, cara, que porra é essa, velho Isso aí é foda Porra, bullying com bronze, que o cara eu faço, cara, pelo amor de Deus True, true, true Eu acho que é um cara que é bronze, imagina o círculo de amigos dele, que ela tem você, eu sou gold, prata, platina e você, o cara é bronze, mano, o cara é isso que faz o próprio bullying, velho, não tem o que fazer Nossa Nossa O gado geão tá esmurfando Quem tá esmurfando? O gado geão Essa é a main dele Akali? Aham Ó a conta É a main dele, pô Ó o Akali Caralho, pê Mano, você fumou um SSL? Tu fumou, cara, o que tá falando? Que é isso, moleque, tu acabou de cair a internet, velho Que? O que? Caralho, mano Mano, você tá bem, velho O cara sugou meu aqui Filho da p*** Ó, vou matar esse mid aí? Jogar alto? Ó, o gado se matou pra gente levar tudo mid, velho Não passa a valer a pena A gente pega a torre de Xesca delay, viu? Bem na torre, ela já tá no chino Tirando, se tivesse um milhão de dólares, o que você faria? Sem ser banho gelado, nofap e anime Um milhão de dólares? É Parab... Não sei, velho Nunca parei pra pensar nisso Nunca botei isso mesmo Como assim? Nunca diga nunca Meu objetivo nunca é e nunca vai ser dinheiro, cara Desculpa Vivendo bem, parado de dinheiro Vivendo mal que... Bem, que mal... Que? Que? Se quiser esse dinheiro, eu tava streamando, né? Pelo amor de Deus Investido no mercado de ações Se investisse no mercado de ação desse dinheiro, eu já tava... Tá investindo não, então Não fez o curso com o Charcão? Que diazão bonito, hein, galerinha? E vai ser nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais do meu cu Tá pegado que o Charcão tá... tá milionário agora, né? O Charcão... Tem que fazer essa própria pirâmide O Charcão tá, porra, rico, velho Rico, rico Ó, 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 ó Gea-menta 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 Gea-menta, velho Aí, tirando E depois dessa eu vou ter que ir duo com o Gea, velho Tá me chamando Acho que você entende, né? Mano, o melhor de tudo foi o bot Esse game não dá pra trollar Tá um barra seis Um barra seis Não pode trollar, hein? Não pode trollar, não pode trollar Acho que o Jack faz show também Não vi E ainda tá... Porra, esse Diacon aí tem história, velho Todo game que eu tô com ele, velho Seja no meu time ou contra, é zero, alguma coisa Pera, pera, pera Eu não consigo parir, por si, não consigo parar de falar Eu não sei o que tá acontecendo com ele Eu falei, cara Eu falei, gente, essa tua ceia... Não, aqui, essa tua ceia, porra A tua ceia é algum problema que eu preciso descobrir Imagina, você tem seis meses de vida que inventa Pera, pera, pera Nossa, mano Ô, se eu tivesse seis meses de vida, mano A primeira coisa que eu ia fazer é uma stream, velho Tipo, trollando todos os games do Challenge é o bronze Ha, 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 velho Porra, foda-se Não, brincadeira Nunca faria isso Imagina que louco Pior que eu ia tomar banho um dia, velho Nem ia dar certo Cheguei, tirando Vai tirando, velho Cara, caramba, eu vou morrer aqui, pô Se o Gia Mago vai pegar um neutralizado, eu acho Caralho, mas esse Gia Mago joga demais Ele é bom, velho Joga bem Eu lembro da época que, porra Ele era meu freguês Era só um menininho, velho Tu ganhava dele e falava Será que ele sabe que eu vou roubar? Fica aí, cara Roubar? Que nem tu fez com o último... Mas jogou mal agora Só fica por aí que a gente... Não fazer nada Ah, vamos jogar em cima do dragão Joga em cima do dragão Jogar em cima do dragão? Ai, tirando, eu te amo Sabia, mano? Também te amo, Pimp Isso é um duo que, mano, eu valorizo, tá ligado? Meu amigão do peito, velho Pô, hoje em dia não é fácil, tipo, velho Você encontrar um duo, mano Que, porra Você trona o cara o game inteiro E ele ainda tá ali todo dia, velho Ainda vem e chama pro duo, né, velho? Mano, é que eu já conheço a peça, né? Já conhece a peça já, né? Caralho, antiga essa aí Antiga Tem que valorizar Tem que morrer Nossa, eu saí muito longo, mano Nossa, que engage que eu dei Que engage tirando Vai tirando, só com o teclado Deutoralizado 1k, 1k É agora Uhuhuhuhu Giangado Highlights In the velocity Dragão, Pimp É que nem falaram aqui, mano É o treino do Hakiri, né? Imagina eu me matar e roubar Quanto o Giangzinho O Giangzinho, ó Ele merece esse top 1 Fala tu, mano É, jogador caro, né, velho? Importado Pô, essa é a hora que eles vão ao FF, né? Fala, reporta Jax Aham Hahahaha Zero barra nove Ah, ele pegou uma kill, velho Botlane lixo Bora, tirando Depois dessa vai faltar mais quatro vitórias E aí tá concluído o boosting Mandou até a placa de vídeo Fudeu Ela se curou em mim, velho Ah, tô vivaço Ainda bem Tem a Thalie ali, ó Ah, morri Litão, RK Muito obrigado pelo Prime, lindão Tamo junto demais Seja bem-vindo aí Nossa, que agradecimento Tirando Acho que eu vou te dar um sub também, hein, velho Custiu? Muito obrigado pelo sub Pim Pimenta Lindo, maravilhoso Seja muito bem Ah, velho Nem fudendo Lindo, gostoso Maravilhoso Lindo, gostoso Maravilhoso Sozinho não, velho Tem que elogiar, cara As pessoas gostam de ser elogiadas Não Sozinho não Não, não, não É isso, rapaziada Vai Tchau 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 Tchau